Olha só, pisco muito, talvez porque meu olho arde um pouco, mas tem período que paro de piscar e nem percebo. O que pode ser? Seria um tic. Bom dia, Dr. Cláudio! Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se. Ivisar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Hoje a pergunta é sobre piscar. O paciente relata que pisca muito, tem momentos que pisca menos. O ato de piscar é extremamente saudável, nós devemos piscar. Nós piscamos em média de 18 a 24 vezes por minuto. É claro que o uso de computadores, o uso de celulares, o ar-condicionado, o ventilador faz com que a gente pisque menos. Consequentemente, o olho seca mais, consequentemente, produz-se menos lágrima, lubrifica-se menos a córnea e aí a gente acaba secando mais o olho. Então, o ato de piscar é normal e devemos piscar para lubrificar bem a córnea. Agora, por que estamos piscando mais? Talvez o olho está mais seco, talvez o olho está mais sensível, talvez o olho está mais sustentável a alguma coisa que está acontecendo. Ou o pó, a poeira, o vento, o ar-condicionado, o ventilador. Então, o fato do paciente ou de qualquer pessoa estar piscando a mais do que a média do que ele pisca, ou seja, ele está percebendo que está piscando muito tempo, é porque ele está lubrificando mais o olho. Agora, deve-se verificar o que é. Pode ser um olho seco? Sim, que é a causa mais comum. Pode ser o uso contínuo do computador? Pode. Pode ser também o uso contínuo do celular. Você fica com o olho mais aberto, consequentemente, você seca mais a córnea, o olho fica mais sensível e depois você pisca mais. Então, o ato de piscar é importante, porque é uma maneira de lubrificarmos o olho, de estimularmos a glândula cremal, que fica aqui superior, a lubrificar essa córnea, porque a córnea e a conjuntiva devem estar sempre molhadas pela lágrima. A lágrima é um antisséptico, a lágrima é um nutriente. Ela vai nutrir a córnea, ela vai nutrir a conjuntiva, ela vai limpar a córnea e vai limpar a conjuntiva. Então, ela é extremamente saudável. Agora, tem pacientes que não produzem uma lágrima de qualidade, ou a lágrima evapora muito rápido, ou realmente alguma alteração está causando isso e o olho vai ficando seco. Então, nós devemos procurar sempre o oftalmologista quando nós temos qualquer queixa. Se está piscando demais, tem que ir ao médico. Se está piscando menos, tem que ir ao médico. Se o olho está seco, está irritado, está incomodado, deve procurar o médico oftalmologista. Agora, o ato de piscar a mais do que a média que você está acostumado, pode ser um reflexo normal, mas pode ser alguma coisa que está incomodando. Normalmente, o mais comum é o uso contínuo de computadores, celulares e o ar-condicionado. Agora, deve-se lubrificar o olho, fazer compressas de água gelada em casa ou no trabalho. Não deve-se usar medicações sem prescrição médica. Procure o médico oftalmologista. Como eu sempre digo, qualquer patologia ocular ou prescrição de óculos ou lentes de contato ou qualquer cirurgia oftalmológica só deve ser feita pelo médico oftalmologista. Bom dia, boa semana a todos. Obrigada mais uma vez, Dr. Claudio.